O item 21, processo 481.500.706.2013.90. Recurso administrativo interposto pelo senhor Lido José Borçuk em face do despacho 276.2013 emitido pela SGH que negou o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Ituim no trecho ao montante da cota 640 localizado na sub-bacia 86 no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Romeu D. Andrés Tiofino. Em 24 de janeiro de 2013, o senhor Lido José Borçuk protocolou petição datada 16 de janeiro de 2013 por meio do qual solicitou registro ativo para a elaboração da revisão dos estudo de inventário do Rio Ituim no trecho a montante da cota 640 que inclui a PCH 5 Cachoeiros. Em 31 de janeiro de 2013, por meio de despacho, a SGH não concedeu o registro solicitado uma vez que o trecho solicitado não estava disponível para registro. Quanto à referida decisão, o senhor Lido impetrou recurso administrativo em 26 de fevereiro de 2013. Em síntese, o senhor Lido alega que não poderia ser concedido registro ativo para um potencial hidrelétrico cuja bacia hidrográfica estava com a revisão de estudo de inventário em análise ou em fase de aprovação e que o aproveitamento do denominado PCH 5 Cachoeiras pode chegar a uma potência instalada superior a 3 megawatts e que não foi reavaliado pela revisão do estudo de inventário aprovado pelo despacho 3.901 de 2012. Exercendo o juiz de reconsideração, a SGH manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos para a decisão da diretoria colegiada da ANEL, conforme consta de nota técnica da área. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradora-Geral da ANEL emitiu o parecer 428, de 6 de agosto de 2013, mediante o qual opinou pela convalidação do despacho 276-2013, ante a ausência de prejuízos e a motivação superveniente nos termos do artigo 55 da Lei nº 8.874-99. No mérito APGE, opinou no sentido de que a existência de registro ativo para a elaboração de projeto básico não é óbvio para realizar revisão de inventário. Contudo, salientou que isso não significa o acolhimento do pedido de revisão, pois cabe a SGH verificar se, de fato, o pedido é fundamentado e se atende os conceitos de aproveitamento ótimo. É o relatório, Procuradoria? Como destacado no relatório, a Procuradoria examinou o pedido por meio do parecer 428, de 2013. Essencialmente examinou questões preliminares, uma delas em relação a uma possível nulidade por falta de motivação, que a Procuradoria entendeu pela convalidação do despacho e também em relação a se haver um óbvio quanto ao próprio exame do pedido pela existência de uma revisão de inventário, foi afastado pela Procuradoria, sem embargo de que, afastadas dessas preliminares, o que cabe mesmo examinar, e é uma questão técnica, é se efetivamente o registro ativo concedido se refere a um potencial ao qual se considera existir aproveitamento ótimo. Bem, o recurso foi interposto tempestivamente, portanto deve ser conhecido. No mérito, após o tido exame dos autos, eu entendo que o posicionamento da SGH deve ser mantido pelas seguintes razões. Principalmente a SGH esclarece que o inventário da bacia do rio Taquari, incluindo os rios Tuvo e Tuín, foi aprovado por meio da portaria DENAI 503, 17 de dezembro de 1996, ocasião em que foram identificados os seguintes aproveitamentos. Aí tem uma série de IPCHs nos rios Prata, Tuvo e Tuín. Posteriormente, a revisão do inventário realizado pela empresa GDP, Serviços Administrativos Unitados, que foi aprovado por meio do despacho 2.901-2012, contemplou tão somente os trechos não aproveitados dos rios Tuvo e Tuín, em conformidade com a orientação da ANEL. No ponto, ressalta-se que essa orientação foi dada uma vez, que os projetos básicos das usinas identificadas no inventário original estavam em elaboração. Assim, a revisão do inventário contempla ao todo 21 aproveitamentos, os quais representam o aproveitamento ótimo do rio, conforme a seguir demonstrado. Aí tem uma relação aí grande dos diversos aproveitamentos versus empreendimentos PCHs, vários. A SGH esclarece que os níveis operacionais do PCH 5 Cachoeiras e Morro Grande não foram e nem poderiam ser alterados pela revisão dos estudos de inventário. Isso porque, tanto na concessão do registro para elaboração da revisão, quanto no despacho que aprovou a revisão dos estudos de inventário, não houve a revogação ou alteração dos eixos propostos no estudo de inventário original. Aprovado pela portaria DENAI 5396, houve apenas uma complementação da participação de quedas inserindo usinas nos trechos não aproveitados. Verifica-se que a revisão do inventário preteada pelo senhor Lido abrange somente um trecho amontante da cota 640 no rio Ituim, trecho este que inclui a PCH 5 Cachoeiras. De acordo com o interessado, o eixo PCH 5 Cachoeiras, de 1,7 MW, está subaproveitado e que não deveria ter sido concedido registro para elaboração do projeto básico, uma vez que o inventário estava em revisão. No entanto, conforme foi esclarecido anteriormente, a revisão não contemplou os eixos aprovados pela portaria DENAI, sendo, portanto, legítimo o registro concedido por meio do despacho 2896-2012 para elaboração dos estudos do projeto básico da PCH 5 Cachoeiras, que desde 1996 estava disponível para estudo por qualquer interessado. Nesse sentido, compartilho o entendimento de que se deve preservar o direito persistente do terceiro interessado que está desenvolvendo o projeto básico da referida PCH desde 8 de setembro de 2012, antes, portanto, da solicitação do senhor Lido, sobretudo porque o inventário aprovado está condizente com o conceito de aproveitamento ótimo do rio. Com relação ao alegado desaproveitamento, subaproveitamento do potencial hidráulico, importa esclarecer que, na fase de projeto básico, a usina, ora questionada, poderá ser otimizada, conforme bem ressaltou o SGH, aproveitando, inclusive, a queda remanescente, se for o caso. Afinal, otimizações dos projetos básicos não são somente aceitáveis, como também desejáveis. Por fim, ressalta-se que, se ainda existir trecho remanescente após a aprovação do projeto básico, poderá ser avaliada a possibilidade de concessão de registro para a elaboração de revisão de inventário. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pelo senhor Lido José Borzuc, mantendo, por conseguinte, a decisão contida no disfarce 276 de 2013, emitido pela SGH, que negou o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do rio Ituim, no trecho amontante da cota 640, localizado na Subacia 86, no estado do Rio Grande do Sul. Em discussão? O meu senhor Lido, que almeja realizar a revisão de um estudo de inventário, em um trecho onde tem um empreendedor já realizando o projeto básico do empreendimento. Isso aí, de fato, é inadequado, e até me detenho aqui a argumentação do que está no parágrafo 18 do seu voto. Também compartilho do entendimento que o diretor-geral externo é de que se deve preservar o direito pré-existente de ter sido interessado, de que está desenvolvendo o projeto, enquanto um outro quer, pretende reavaliar o inventário. Eu também compartilho esse entendimento, porém, no parágrafo 7º, A princípio eu fiquei com a impressão que está contradizendo a fundamentação do parágrafo 18, que é do 18 o entendo adequado, que é onde coloca que, no mérito, a PGE opinou no sentido de que a existência de um registro ativo para a elaboração do projeto básico não é óbvio para a realização de revisão de inventário. No entendimento é óbvio sim. Ou seja, você faz, tem-se o inventário, identifica-se os eixos, e aí o empreendedor pede o registrativo justamente na linha do que está colocado na argumentação do 18, para realizar o estudo. A partir desse momento, não é possível. Nós temos um óbvio para autorizar a revisão de inventário. Porque, senão, é justamente o contrário do que se procura garantir no parágrafo 18. Aquele que está realizando o projeto agora, ele tem toda a garantia em função de um ato. Porque, se a gente reavalia o inventário, a gente está dizendo que aquele estudo que ele está fazendo pode não servir para nada, se eu realocar o eixo. Então, justamente, a fundamentação do 18 está correta. É o que se almeja preservar. Onde se coloca que deve-se preservar o direito pré-existente do terceiro, ou seja, aquele que está desenvolvendo o estudo do projeto básico, que aqui é o caso da PCH desde 18 de setembro de 2012, ante a solicitação aqui do senhor Lido, que quer reavaliar o estudo de inventário. Bem, o Ricardo pode, talvez, comentar. Mas eu entendi aqui que, na primeira parte da menção aqui, ele falou num contexto mais amplo, mas, no específico, ele entende que não caberia aqui, porque não está aqui no pedido. é fundamentado se atende ao conceito de aproveitamento do ódio. Quer dizer, então, no específico, ele entende que não caberia, mas talvez ele disse um conceito mais abstrato. Mas o... É, claro. Eu estou transcrevendo um... O parecer é opinativo. Ele quis, na verdade, afastar uma análise preliminar, de que simplesmente, pelo fato de ter um registrativo já concedido, isso impediria uma revisão de inventário. A gente diz, pura e simplesmente, não. Mas o voto, pelo que eu percebi, ele tem um duplo fundamento. Nesse ponto, de alguma maneira, ele diverge do parecer ao entender que, sim, deve ser preservado isso. Mas, na parte final, ele já analisa e entende que há o aproveitamento ótimo. E, ainda que seja identificada alguma necessidade, que isso poderia ser, eventualmente, corrigido. Então, seja por um fundamento ou por outro, o voto do diretor é no sentido de não acolher o pleito do agente. Mas, de fato, tem uma pequena divergência, não na conclusão, mas, pelo menos, nas premissas em relação ao parecer da Procuradoria. É, de fato, o parecer é opinativo. O voto não segue o parecer. Mas, esse é um ponto aqui que é uma questão crucial e é que eu vou deixar bem clara a minha convicção. Se existe um registro ativo para desenvolvimento de projeto básico, em hipótese nenhuma, e é óbvio se sim, realização de revisão de inventário. A não ser que aquela detentor do registro identifique que, no seu estudo lá, que existem falhas no processo e, de fato, ele desista do registro e assene que necessita ser reestudado o projeto básico. Mas não tem nenhum sentido um agente estar desenvolvendo, gastando com o projeto para a elaboração de um projeto de uma usina e é o passo que, nesse momento, o ANEL permite que um agente vá estudar o rio para dizer onde é que essa usina deve ser locada. Há uma total contradição nas duas ações. É que, no fundo, as coisas parecem divergentes, mas, na essência, é a mesma coisa. Assim, a gente já teve situações também em que se fez uma revisão de inventário, porque, claramente, aquele projeto básico que estava sendo desenvolvido tinha um erro e que ele era muito distante do aproveitamento ótimo. Então, na verdade, extraindo todos esses elementos intermediários, o que ressalta mesmo é a necessidade de aproveitamento ótimo. Por óbvio, não vai a ANEL preservar um registro ativo quando ele está absolutamente divergente do aproveitamento ótimo. Isso só vai acontecer se a gente tiver aprovado um inventário também que tiver em desconformidade com o aproveitamento ótimo. De fato, a ANEL não vai preservar, a ANEL não vai conceder o registro ativo se não tiver condizente com o aproveitamento ótimo. Mas, ok, está feito o registro e os fundamentos da decisão não observam esse encaminhamento. Mas, só ressaltar isso, porque esse é um ponto aqui que tinha discussão, não mais, não queria retomar essa discussão. Se tem registro ativo, o registro ativo é preservado e não pode ser concedido revisão de inventário. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o aproveitamento da recurso administrativo interposto pelo senhor Lido José, mantendo por consequente a decisão contida no despacho 276, 31 de janeiro de 2013, emitida pela SGH, que negou o registro para a realização da revisão do estúdio inventário e teleto do Rio Ituim, no trecho amontante da Código 640, localizado na Sub-Bacia 86, do estado do Rio Grande do Sul. Próximo item. Próximo item. Obrigado.